Boa noite a todos, que Jesus continue envolvendo a cada um de nós. Eu tô até feliz demais porque minha netinha acabou de chegar ali, não vou olhar pra ela. Mas que então Jesus possa continuar perto de todos nós nessa noite. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito lindo, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, o mandamento maior que Jesus deixou pra nós. Quando Jesus, uma semana antes dele ser crucificado, que ele chegou pras festas de Páscoa, ele foi muito atormentado pelos religiosos, porque todos queriam derrubar o poder e a força dele. Porque ele já estava com uma força muito grande entre o povo, de maneira geral. Então, ele foi cercado com perguntas e mais perguntas. E ele respondia a todos com aquela dignidade muito grande, com aquela soberania, com aquela inteligência superior. E que ninguém quase entendia as respostas deles. Mas aí eram tão completas que eles não tinham como rebater as perguntas e as respostas. Então, quando os saduceus fizeram várias e várias perguntas, não conseguiram nada que pudesse combater ele, pudesse caluniá-lo por algum motivo, os saduceus, os fariseus ficaram felizes demais. Eles ficaram muito felizes e resolveram ir lá conversar com Jesus. Agora vai ser a nossa hora, porque era uma rixa danada entre os fariseus e os saduceus. Então, os fariseus falaram, agora nós vamos fazer uma porção de perguntas pra ele, pra ver se ele vai favorecer algum pensamento nosso, alguma lei nossa. Porque cada um tinha suas leis ali. Então, eles foram lá e um doutor da lei, dentre os fariseus, chegou pra ele e falou assim, qual é o maior mandamento na lei? Aí Jesus falou, amarás a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu ensinamento. Esse é o maior mandamento. E segue outro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a lei e os mandamentos entre os profetas. Então, naquela época, todo mundo esfriou. Por quê? Porque todo mundo sabia que tinha que amar Deus, o Deus deles lá. Então, ele não mostrou nada pra ninguém. Todo mundo saiu insatisfeito, porque ele não completou nada, ele não valorizou ninguém, nenhum e nem outro não valorizou ninguém. Ele valorizou Deus e o próximo. Então, eles saíram de lá muito revoltados. Ele saiu de lá muito revoltados. Então, aqui é uma imagem bem bonitinha, ele conversando com os discípulos. Então, nós vamos voltar, lá no tempo da época dele, só pra dar uma ligeira explicação, quem que comandava naquela época. Quando, naquela época de Jesus, os judeus estavam em muitas guerras. Pra variar, né gente? Não mudou nada. Vocês vão ver os desenhos que nós vamos mostrar aqui pra frente. Não mudou nada desde aquela época. Aliás, muito antes ainda. Então, os judeus estavam sofrendo nas mãos dos gregos. Antes eram dos romanos. Aí, no século IV a.C., os gregos tomaram Jerusalém. Jerusalém era a fonte de poder da religiosidade. A religiosidade era toda ali, comandada por Jerusalém. Então, os gregos tomaram aquela região. Então, entre as brigas, entre os que estavam ali, entre os romanos, entre os gregos, os egípcios que passavam por ele, todo mundo queria mandar. Então, formaram-se grupos distintos. Alguns menos acentuados, de menos importância, mas eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram uma seita muito de classe mais ricas, os mais cultos, os mais poderosos, que tinham mais dinheiro. E eles é que comandavam mais de 70% do sinédrio. Então, eles não misturavam com o povo, pela posição deles de importância. E eles não acreditavam na ressurreição que se falava, lá dos tempos de Moisés. E já os fariseus, eles eram a classe média, empresários, comerciantes. Então, eles mexiam com o povo, de maneira geral. Então, eles eram mais acessíveis, eram mais conhecidos, mais populares. E aí, eles acreditavam na ressurreição. E por causa disso, eles levavam muito adiante a palavra, a vontade das pessoas que viviam ali na época. E que não tinham poder nenhum. Os escribas eram aqueles que liam as leis, que ensinavam as leis mosaicas, que decifravam a escrita dos faraós, que eram os hieróglifos. Tem gente que fala hieroglifo, mas eu acho que o certo é hierógrafo. E eles é que comandavam, eles preparavam todos a cobrança de impostos e tal. Então, eles não eram muito bem-quistes, não. Mas eram respeitados, porque eles eram os estudiosos. O sinédrio é o nosso congresso de hoje. Lá mandava, desmandava, mentia, tatatata. Não mudou nada. Está igualzinho hoje. Aí, esse sinédrio perdurou por muito e muito tempo. Inclusive, depois dos 70 anos depois do Cristo, ele foi dissolvido. Tantas as guerras que tiveram, tantas brigas entre os que queriam comandar. Ele foi dissolvido. Mas nessa época do Cristo, fariseus e saduceus que se rivalizavam, eles se juntaram para decretar a morte do Cristo. Então, o que é Jerusalém? Aqui Jesus já no... No templo. Aqui Jesus já no sinédrio. Olha lá, ele já está sendo interrogado pelo pessoal do sinédrio, principalmente pelos saduceus, que fizeram as interrogações, as perguntas, né? Inclusive aquela famosa, você é rei de onde? Rei do quê? Aqui já foi a parte em que o público ali presente, em volta do sinédrio, e é onde Cristo foi preparado para a crucificação, né? Onde Pilatos lavou a mão. Lavou as mãos. Aqui é uma imagem de Jerusalém, mas isso aqui é uma montagem cinematográfica, porque eles fizeram estudos da Bíblia e foram fazendo maquetes para fazer uns filmes bíblicos. E isso continuou lá até hoje, porque tem muitas escavações até hoje daquela época do Cristo. E a partir daquelas escavações, daquelas ruínas, foi feita toda a montagem para uma nova Jerusalém, montagem para os filmes e para ser visitada hoje, que até hoje, aqui é uma maquete em tamanho real, né? Aquele redondo lá, ó, aquele redondo ali, ó, é o famoso circo dos horrores, que a gente fala, né, gente? Onde eles eram crucificados. Ali tudo era um muro em volta de Jerusalém. Custa nas histórias, eu procurei pesquisar um pouco, mas nenhuma explicou, não. Só uma pesquisa falou que ele tinha dois quilômetros quadrados, Jerusalém. Eu achei muito pequeno, mas mostrando o tamanho das outras cidades, tinha cidade que tinha um metro quadrado, dois metros quadrados, quer dizer, é praticamente um quarteirão. Então, não tinha dados tão específicos sobre o tamanho. Então, o que eles faziam? Faziam um muro em volta, aquele muro muito forte, e aqui eram as casinhas pequenininhas, portinhas, todo mundo vivia num cômodo só, tudo era ali dentro, dentro daquele cômodo. Aí tinha o sinédrio, né, tinha o sinédrio, acho que era aqui. Aí tinha o lugar onde os reis, os faraós, esse pessoal todo, eles faziam as visitas, passavam por ali nas caravanas. Então, aqueles portões eram constantemente fechados. A cultura, a parte toda de trabalho feito com as águas, que era muito adiantado na época, era feito tudo fora das cercanias. Então, isso aí é só uma maquete. Bom, e aí Jerusalém com isso, era como sempre foi o foco de atenções. Com isso, as religiões outras ficavam com inveja da cidade. Queriam que a sua cidade, as suas outras regiões, os seus outros estados, tivessem uma cidade tão poderosa quanto aquela. Era considerada a terceira maior cidade do mundo, né, que era constituída só naquela regiãozinha ali. Era Meca, Medina e Jerusalém. Com isso, com as constantes guerras que tiveram, formou-se um muro. O Tito, não sei a época, não estou lembrado agora, ele formou um muro, fez um muro muito alto, para que as pessoas fossem ali, porque era difícil ficar indo lá no parlamento, fazer as reclamações das dificuldades, dos problemas. Então, cada um escrevia num papelzinho o problema e enfiava no buraquinho lá no muro. E, com isso, ficou famoso aqui o Muro das Lamentações, que por séculos e séculos, ele existe. Até hoje, as pessoas vão lá visitar e enfiam papelzinho lá, com as suas reclamações, com os seus pedidos, com as suas esperanças. O foco dos pedidos mudou um pouco. E aí, esse é o Muro das Lamentações. Aí, ó, que até hoje, esse é bem atual, essa fotografia. Nos anos 614, depois do Cristo, a Pérsia tomou conta de Jerusalém. Tomou conta de Jerusalém e aí passou a ser uma... mudou aquele movimento religioso do judaísmo. Mudou. Porque a Pérsia era um país muito rico. Sempre foi. Então, mudou aquele conceito religioso. Todo o comércio que tinha ali também mudou o seu aspecto. E, com isso, as mudanças vieram ainda acontecendo. Já no ano 1000, depois do Cristo, as cruzadas invadiram toda a Europa, toda aquela região. E aí, dizimou cristãos. A Europa todinha foi sacrificada, as Américas, tudo. E lá em Jerusalém, os cristãos foram praticamente dizimados. Alguns que fugiram foram escravizados na Europa. Então, o que aconteceu? Com as cruzadas, o cristianismo, né? Que naquela época é um cristianismo diferente de hoje, mas já era um cristianismo, ele ficou abafado, ficou escondido. E assim passou muito e muito tempo. Com a... No ano 1800, mais ou menos, começaram os movimentos religiosos a ter um pouquinho mais de poder. Por quê? Porque as cruzadas já ficaram para trás. Então, as perseguições também já tinham ficado para trás. E nesse período, começou a surgir o espiritismo. Abafado, fechadinho, escondido, mas ele apareceu. Então, as missões religiosas começaram a acontecer em toda aquela região. Então, observem aqui, ó. Aqui, ó. Olha essa região que tem guerra até hoje, hein, gente? Irã, Iraque, Arábia Saudita, Eríbano, Líbano, Egito, Jordânia, Israel, aqui Jerusalém. Turquia, Síria. Olha, é uma região essencialmente que vive de guerra em nome de um Deus. Que até hoje muitos deles estão esperando o Messias. Até hoje eles estão esperando o Messias que vai trazer o poder para eles. Que vai fazer com que ele centralize ali com um poder maior. Porque o Messias vai vir para eles. Quer dizer, olha a nossa ignorância ainda. A nossa dificuldade de entender. Então, aquela região toda ali, guerras e mais guerras. E não tinha como acontecer. Aí, por causa desse fluxo migratório de religiosos, procurando os lugares onde Jesus passou, eles foram aumentando, algumas sinagogas foram já acontecendo, foram surgindo religiosos, demonstrando o seu aspecto. E com isso, o que aconteceu? Os persas ficaram bravos demais. Começaram a fazer, montar matadouros em volta da cidade para o mau cheiro entrar lá dentro das sinagogas. Para contaminar os infiéis. Eles falavam assim. Então, olha a ideia deles. Montar matadouros em volta. Para que os infiéis saíssem. Por volta de 1900, mais ou menos, aí já houve mais e mais guerra. Então, Jerusalém que está aqui, foi dividida na parte oriental para Jordânia e na parte oriental para Israel. Ficou dividida. Aí, o que aconteceu? Os cristãos e muçulmanos também ficaram divididos. Não tem jeito. Então, já em 1967, na Guerra dos Seis Dias, aí Israel foi lá, brigou, 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 tomou Jerusalém de Jordânia. E passou a ser totalmente de Israel e até hoje é a sua capital. Então, a gente vê, olha lá, um cantinho do mundo, aqui a África, aqui a Ásia, Europa, tudo aqui, e esse pedacinho aqui, brigando até hoje por causa do Messias. Então, as dificuldades nossas ainda. E Jesus vem e fala, amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus até que é fácil. Eu vou lá e estudo, vou entender o que é Deus, tudo bem, ótimo. Vou saber, eu adoro Jesus, eu adoro Deus, eu acredito em Deus. Mas amar meu próximo, não está com nada, né? Deus não está com nada, quando ele mandou a gente amar o próximo. Por que ele falou isso? Desculpa, gente, é por causa da tosse. Eu tenho que beber água toda hora. Por que Deus, na sua sabedoria, através de Jesus, ele sabia a nossa dificuldade de amar o próximo? Por que nós achamos, desde aquela época, naquela época que Jesus veio, o próximo era fácil de achar. O meu próximo é o meu familiar consanguíneo? ou é aquele que comunga da mesma ideologia religiosa que eu, que ele usa a mesma roupa? Ele tem o mesmo sotaque, então é da mesma região minha, térrea, então pronto, esse é meu próximo. Aí era fácil. Mas Jesus abrangeu toda a humanidade. E que lá era só aquele pedacinho, que eles nem sabiam que já era aquilo tudo. que já era tão grande, eles imaginavam que fosse menor ainda. Saia da cercania da cidade, já tinha acabado o mundo para eles. Então, o próximo, está bem distante ainda. Então, o primeiro passo, vamos lá, amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. É deixar bem claro para nós, que nós somos ainda sementes que vamos germinar. Como sementes, nós temos que ter alguém nos impulsionando. Igual a árvore. A semente está lá. Ela precisa da terra, precisa do sol, precisa da água para sair. A semente não sai sozinha. A árvore não cresce sozinha. Ela precisa de um impulso da natureza. Então, nós somos assim. Nós temos que ter esse impulso que nós falamos, que é da natureza. Mas é a mão de Deus. É a força divina que rege todo o nosso universo. Então, Jesus quis mostrar que tudo que é material, tudo aquilo que nós enxergamos, que nós apalpamos, é material. Aquilo nós fabricamos, nós montamos. Nós colocamos ali. Aquilo que vem de Deus é colocado no nosso interior, na nossa essência. E isso é muito difícil. Porque nós temos que aprender. Ninguém nasce amando. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce perdoando. Ninguém nasce se confraternizando. É uma arte. Amar é uma arte. Então, o primeiro passo, amar a Deus. Muitos acharam, na época que Jesus falou, que era uma exigência. Mas que Deus poderoso é esse? Tem que amar ele? É obrigatório amar ele? E tem que amar o próximo? Isso é obrigatório? O que é isso? Aí, até que os séculos foram passando, o Espiritismo entrou. Aí ele veio falar para nós que é uma necessidade. Amar é necessidade. Nós só vamos crescer. Nós só vamos enxergar a luz. Nós só vamos ser felizes. E vamos fazer felizes tudo o que está em nossa volta, quando nós realmente amarmos. E essa visão pequena que nós temos de amor é uma visão assim, eu quero, é meu, tem que ser do meu jeito. Essa é a nossa visão ainda de amar. Então, a visão que Jesus explicou, que deixou bem claro para nós, amar é o sentido total. É um todo. Não é aquela dedicação, aquele carinho, aquela atenção, não. Amar é o respeito, é o acúmulo de qualidades. É respeito, é fraternidade, é benevolência, é justiça. É o senso de justiça, é o senso crítico, é a benevolência, certo? A indulgência é principalmente o perdão. A partir do momento que nós começarmos a mudar nossas atitudes, porque uma atitude que a gente busca em benefício do nosso crescimento, uma atitude boa, de virtude, ela vai desencadear outras. Por exemplo, hoje eu estou muito bondosa. Hoje eu estou feliz, eu não briguei com ninguém, eu estou bondosa com todo mundo. Todos que estão à minha volta vão receber esse benefício através do meu pensamento, da minha atitude, da minha energia. E automaticamente, aqueles com quem eu convivo vão retribuir também. Então, o ambiente passa a ter um entrosamento de energias boas. É uma troca de energia constante nossa. Por isso que eu falei ali atrás que o amor de Deus, ele rege todo o universo. Então, todos nós estamos interligados. Nós com a natureza, com os encarnados, com os desencarnados e com todos nós. Nós todos estamos entrosados. Então, do momento que eu emito uma energia boa ou má, eu vou receber e quem está perto de mim também vai receber. E eu vou receber o troco também. Então, o Espiritismo veio e clareou tudo para nós. É uma necessidade nós mudarmos a nossa postura para amar. É difícil amar? É. Então, vamos ser fraternos. Vamos ser educados. Vamos ser gentis. Às vezes, dentro da gente, eu não estou com vontade de ser. Mas aí, exteriormente, eu já sou. Eu já estou emitindo uma energia boa. Porque eu estou fazendo uma transformação do meu eu, que ainda está insistindo em ser mal, sem vontade, sem alegria. Eu estou tentando mudar. E essa mudança, se eu fizer todo dia, chega um dia que ela sai. Normalmente. Eu vou ser boa normalmente. Eu vou ser fraterno, vou ser gentil. Normalmente. Então, é um passo grande que a gente dá, segurando essas dificuldades, essas más inclinações que nós temos. E todo dia nós temos que fazer esse exercício. Todo dia nós temos que lutar contra esse interior nosso. Consciência, verdade e entendimento. O que é isso? É o que o Espiritismo traz para nós. Ele vem mostrar a verdadeira consciência nossa aqui. Por que que nós estamos aqui? Para que que nós estamos aqui? É a verdade e o entendimento dessa verdade, que é a lei de amor. Quem não perdoa? Quem é indiferente? Quem se acomoda? Não tem Deus ainda na consciência. Então, nós não temos amor ainda. Porque nós estamos preocupados muito com o nosso ego. Eu sofro muito. Eu sou isso. Eu sou isso. Eu quero isso. Eu preciso disso. Então, é nós e nós. Então, nós não temos ainda essa consciência de Deus dentro de nós. Esse ainda está o primeiro passo. Então, trabalhar para o próximo já é um entendimento. Aí é o seguinte. Bom, eu já amo Deus. É certeza que todo mundo já ama Deus, né? Vocês entenderam direitinho a conversa. Aí, quando nós passamos a... A gente vem aqui, aí o Minelli veio e falou do jantar, né? Eu não estava prestando muita atenção, não me parece que é o jantar filantrópico. Nós temos o bazar, nós temos a costura, tem evangelização, tem sopa em todo o centro, tem cesta básica para ajudar. Todo mundo tem um lugarzinho, ou aqui, ou na igreja, em qualquer templo religioso, tem alguma coisa para a gente fazer em benefício do nosso próximo. Ótimo. Então, já estou trabalhando para o meu próximo. Nossa, Deus vai adorar. Porque eu já estou tirando um tempinho de mim, estou fazendo lá para o meu próximo alguma coisa. Isso já é evolução. Então, já é o segundo passo. Amar o próximo. Tudo bem. Aí eu venho para a costura, eu vou lá, faço a sopa, mas eu estou lá na sopa. Eu não vou ficar lá na fila de quem está tomando a sopa. Eu estou cuidando da sopa, como é que eu vou ficar lá na fila? Como é que eu vou lá ouvir o coitadinho que está doente, que está sofrendo, que está passando fome, que está com doença no pé, que está com doença... Não. Eu estou aqui na costura, estou trabalhando, ar-condicionado, as amiguinhas, tudo legal, todo mundo muito legal. Eu não fui ver aquela mãe que vai receber o enxoval. Muitas vezes está com AIDS, está passando fome, marido está preso, a mãe é doida, ou o outro filho, não sei o que, mexe com droga. Eu não estou envolvida em um problema deles. Então, essa fase nossa, dessa primeira ajuda, é importantíssima, gente. Não vou falar nada disso. É 100% importante para nós. Mas é a primeira fase que nós fazemos, porque nós não estamos em contato direto com o próximo que está precisando de nós. Nós estamos ajudando em volta deles. Aí, eu vou levar uma cesta básica, ali está precisando de barra da ponte, tem um pessoal ali que mexe com droga, eles estão precisando de alimento. Ah, mas eu não vou lá levar. Não, eles mexem com droga. Eu vou gastar meu dinheiro com quem mexe com droga? Não vou mesmo. E aqueles lá da cadeia? Fizeram tanta coisa errada. Eu vou lá, não vou, não. De jeito nenhum. Então, quando eu passo a perceber, tentar chegar perto daquele próximo que precisa, eu começo a rotular. Eu começo a fazer julgamento. Ah, mas eu não posso. Ah, não vou, não. Entendeu? Então, nós já somos úteis, mas não estamos ligados ao nosso próximo ainda. Ligar requer um passo maior ainda. Porque, igual o Paulo Apóstolo falou, é a doação de si mesmo. Porque, quando eu vou levar o amparo, levar uma palavra, levar a mão amiga, alguém que realmente está precisando, eu estou doando a mim. Eu estou doando a minha energia. Eu estou doando a minha pessoa. A minha voz. A minha... Escuta. Para quem está precisando. Então, o passo Jair já é maior ainda. E é esse ponto que Jesus falou. É nesse ponto que nós temos que chegar. Aí a situação muda, né? Passamos a questionar, a julgar. Bom, aí entra a terceira etapa. Depois que a gente começa a fazer isso, muito a contra gosto, a gente começa a meinar marra, né? Todo mundo cobrando, cobrando, a gente vai. Mas, de repente, a gente passa a ver que aquilo é muito importante. Então, a gente passa a ver que o amor que Jesus falou é em todas as circunstâncias. É um amor incondicional. Independe de pessoa. Independe de situação. Aí nós vamos voltar lá no começo que o Espiritismo falou das leis, da lei de amor. E a gente vai ver que nós temos que amar o nosso próximo, igual Jesus falou. Como a nós mesmos. Porque Jesus não veio aqui para os que estão sadios, para os sãos. Ele veio aqui para os doentes. E nós ainda somos doentes. Eu estava ouvindo a palestra do Haroldo Dutta. Quem tiver YouTube em casa, gente, assiste. É maravilhoso. É fantástico. A importância das palestras dele. Então, eu estava ouvindo a palestra dele ontem e ele falou assim. As doenças nossas. Nós temos cada vez mais vacinas. Estamos tomando cada vez mais remédios. E cada vez mais doentes. E não é só doente da alma, não. É doente do corpo também. Porque o nosso corpo também está doente. Não é só a alma. Então, alguma coisa está errada. Por que nós ainda continuamos tão doentes? Justamente por isso. Porque amor é remédio. E quanto mais a gente ama, mais a gente fabrica amor. Mais a gente doa amor. A pessoa que ama não está pensando em férias, não. Ela quer trabalhar cada vez mais. Ela está dormindo? Que nada. Ela está trabalhando. O corpo está descansando. Mas a cabeça, o espírito está lá, vagando, trabalhando. Então, quanto mais se ama, mais se produz amor. Aí o tempo rende. De 24 horas passa para 48 horas. Porque o tempo rende. O produto daquele trabalho aparece. E esse produto contamina. Tal como um vício. Tal como a droga. Tudo é energia. Tudo contamina. Então, que maravilha. Contaminarmos com amor. Sermos contaminados com amor. Isso é maravilhoso, gente. Vamos correr um pouquinho, né? Bom. Aí Jesus deixou várias frases para nós. Toda a história dele veio explicando sobre amor. A simplicidade com que ele falava em amor. Ajuda e passa. Quer dizer, não vamos nos envolver nos problemas. Vamos ajudar e continuar. Porque nós temos a nossa tarefa a cumprir. Nós ajudamos aqui e continuamos. Lá na frente tem mais um. Vamos ajudar ali e vamos continuar. Porque cada vez que a gente parar e sentar, a gente vai ficar doente. Com o que está doente. Por quê? Porque a nossa dificuldade ainda é ir nos elevarmos e nos curarmos. Então, ajuda e passa. Faze o bem sem olhar a quem. Essa frase é para a gente carregar no caderninho, pregar lá no carro, na geladeira, para tudo quanto é lugar. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras ainda maiores. Olha, Jesus tem esperança que nós vamos ser melhores. Então, por que nós não vamos ter, né? Por que nós não vamos lutar? Ele tem esperança, ele acredita. E outra, a visão dele era tão grande que ele enxergava era o universo inteiro. Eu estou enxergando vocês aqui. Passou da porta, acabou. Ele enxerga o universo inteiro. Então, a pessoa que vai se espiritualizando, a pessoa que vai crescendo em amor, ela se eleva. Então, quando a gente comenta uma coisa dessa, eu lembro do Chico perfeitinho. Porque o Chico enxergava lá na frente. A pessoa que se eleva, ela vai subindo, o que acontece? Ela está enxergando a gente assim, como eu estou vendo o piso ali. Então, a pessoa que se eleva, ela vê a gente num todo. O que eu já fui, o que eu ainda vou ser, o que eu sou capaz de fazer. Então, eles jogam tarefas para nós, porque eles estão percebendo que nós temos capacidade de fazer. Ô, Jesus, mas dessa vez você pegou pesado comigo, né? Eu já falei isso muito, né, mãe? Eu já falei isso muito. Jesus, você pegou pesado dessa vez comigo, hein? Podia ir mais devagar. Mas não é. Eles estão olhando lá de cima e vendo que nós temos capacidade. Então, vamos parar de lamentar, vamos parar de ser vítima, e vamos passar a ser cooperadores. Enquanto a gente é vítima, a gente está na cama, a gente está pesado de doenças, de pensamentos negativos. Do momento que a gente levanta e fala assim, eu vou ajudar, a tosse acaba, a gripe acaba, as doenças acabam. Até pode continuar, mas ficam mais leves, porque a gente passa a esquecer da gente para olhar o nosso próximo. Aí é Jesus. E o que que nos salva da infelicidade? É justamente isso. Boas atitudes. Transformação de hábitos. Por que que a gente fala isso? Antigamente, desde aquela época do Cristo, olho por olho, dente por dente, não podia deixar ninguém falar mal, falar alto, o adultério, era o apedrejamento, era a lei. Você podia apedrejar, você podia matar, você podia duelar. Hoje a lei já ajuda. Se você fizer, você vai ser preso. Se você roubar, você vai ser preso, né? A lei está lá, não cumpre muito não, mas ela já está lá. Mas aí é o seguinte, se a lei já existe, é para nos inibir da liberdade. Porque quanto a gente mais liberdade tem, mais coisas erradas a gente faz. Porque ainda está no nosso hábito fazer as coisas erradas. Pensar o mal, pensar o negativo. Então, as leis nos inibem para a gente errar menos. Não é para a gente sofrer, não. De jeito nenhum. É para a gente... A bondade de Deus é tanta que ele faz essas leis para nos inibir. Ó, eu vou deixar o seu um pouquinho mais quieto, para você errar menos. Fora da caridade não há salvação. Aí veio a doutrina espírita com Kardec. Que deixou essa frase para nós. Igual Jesus falou, amar a Deus é o próximo. Veio a doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Não há. Não há outro caminho para nós sem ser a caridade. E a gente analisa a caridade como isso. E como eu falei, o trabalho voluntário, a cesta básica, o dinheiro para a ajuda de alguma coisa. Caridade vai muito além. Caridade é perdoar, é ser fraterno, é consciencioso. Quer dizer, é o acúmulo de virtudes. Então, fica mais fácil, do momento que a gente passa a entender o que é caridade, fica mais fácil a gente falar, opa, dá para me ser caridoso. Dá para me começar a trabalhar isso. Aí, ó, caridade é a concretização do amor. Porque caridade é fazer alguma coisa para alguém, para o próximo. E amor é justamente isso. É olhar para o nosso próximo. O que nos impede de ser felizes? Ainda o egoísmo, o orgulho, a vaidade, excesso de coisas difíceis, pesadas, que nós ainda carregamos. Mas, na atualidade que nós estamos, está ficando mais fácil essas mudanças. Porque, além dos estudos religiosos, além do evangelho maravilhoso que traz luz para nós, nós temos muita coisa à nossa volta que nos possibilitam mudanças, que nos possibilitam reflexões. León Delis, no livro Depois da Morte, ele fala, Amor é a potência que divina, que rege os universos. É o olhar de Deus, é o sentimento superior, é o coroamento das virtudes. E une todos os seres. Todos estamos entrelaçados em amor, em ódio, em tudo. Mas vamos tentar, aos poucos, e transformando só para o amor. Eric Fromm, ele escreveu, A Arte de Amar, no livro A Arte de Amar. Amar não é dom de graça, é arte. O caráter do amor consiste em dar e não receber. Amar não é dom de graça. Nós temos que trabalhar, nós não sabemos amar. Então, nós temos que entender, primeiramente, o que é amar, para que amar, como amar. Então, vamos estudar, vamos estudar. E aí, a gente vai aprendendo, vai treinando, todo dia. Mesmo que doa. Igual a Márcia de Tereza de Calcutá, né? Amar até que doa. Só que o caso dela era só físico. O nosso é moral mesmo, né? Amar alguém que está pisando no nosso pé. Aí é complicado, vai doer na alma. Mas é por aí que nós temos que começar. Porque amar quem nos ama, que está sempre abraçadinho, fazendo carinho na gente, é muito bom, é muito fácil. Amar aquele que está contra os nossos pensamentos, que está contra a nossa ideologia, é esse que é o passo que nós temos que dar. É esse que é o importante passo. O que é dar? Antigamente falavam assim, eu vou dar, mas eu quero em troca. Então, é um comércio. Aí eu vou dar alguma coisa que não está me servindo mais. Eu vou me sacrificar e dar um tempinho para ir ali, fazer uma, entregar uma cesta básica. Isso é comércio também. Isso é um sacrifício. É o conceito antigo, erradíssimo de dar. Dar é o desprendimento de si. É virtude, é alegria, é vitalidade. Amor é uma força que produz amor. Quanto mais se ama, mais se produz. Jerônimo Mendonça, não sei se você já ouviu falar, ele era de Tuiutaba, e ele, com as dificuldades físicas todas, ele sempre trabalhou só com a voz. O resto, tudo dele era imobilizado. E ele foi a pessoa que melhor falou, dentre os companheiros, dentre o que melhor falou do amor. Ele falou que no tempo passado era o revide, era o olho por olho, era o duelo, era matar, era pedrejar. Hoje, é o perdão. Hoje, para você mostrar que o sema, você perdoa. Então, é o homem velho partindo para um homem novo. O homem se aperfeiçoando. Hoje, a facilidade que tem, dizem ensinamentos de como perdoar, é muito grande. Aí, o nosso Chico. Aí, Chico falou assim, como que a gente acredita em Deus? Porque está lá, está escrito, não é que a gente acredita em Deus. Mudando os nossos hábitos. Porque aí, a gente vai acreditar no que ele escreveu, no que Jesus falou para nós. Então, mudando os hábitos, tendo coragem diante dos problemas. Não revidar as ofensas. Ter calma diante das situações. Então, isso é covardia? Para muitos, pode ser. Mas, para nós, é mudança de hábitos. É adquirir virtudes. Paulo de Tarso. Abençoai os que vos perseguem. Isso eram cartas que ele mandava para os românicos, péssalo-nicenses e vários outros grupos. Detestai o mal. Apegai-vos ao bem. Tende paz. Não vos vingueis. Tudo é seleção de amor. Aí, a consciência de religiosidade, que já mudou da época do Cristo para nós, com o advento do Espiritismo, esse conceito de religiosidade já mudou. Porque, até então, ia-se no tempo religioso, fazia as oferendas, escutava a palavra, e voltava para casa, e continuava a ser o que era. Hoje, o Espiritismo, principalmente, cobra de nós uma postura. Você aprendeu isso lá no Evangelho? Então, vai pôr em prática. Se você não pôr em prática, volta lá no Evangelho, estuda outra vez e tenta colocar em prática. Então, é um ensino diário com a nossa mente e com o nosso Evangelho. Então, fraternidade. Aí, melhora os valores morais da sociedade. A sociedade vai ficar mais ditosa. E nós vamos chegar nessa época em que a maioria da população vai vivenciar o amor, a fraternidade e o respeito. Aquela minoria que ainda não consegue, vai ficar afastada. Vai perder o contato com os que já são melhores. E eles vão ser obrigados a se reformar. É difícil amar? É. Então, vamos ser fraternos. O Chico falou, aproximemos-nos dos piores para ajudar. Aproximemos-nos dos melhores para aprender. Aí, a doutrina espírita fecha tudo isso, gente. São frases maravilhosas que nós temos aqui, mas não vai dar tempo. Mas vocês procurando no Evangelho, nos livros de André Luiz, nas mensagens de Emmanuel, tem essa mensagem que foi lida aqui no começo, que a Estherzinha leu para nós. É o puro amor de Deus para nós. Então, Kardec falou, amor é o campo de ações altruístas. Sua ausência abre campo à miséria e à solidão. Então, a falta de amor traz a miséria moral para nós. Traz doenças. Traz refúgios nas drogas, nas bebidas, no suicídio. O amor combate tudo isso. Então, para nós, que já estamos entendendo, vamos colocar amor dentro do nosso coração? Vamos diminuir essa miséria que está imperando no nosso mundo? Como? Vamos fazer oração pelo nosso planeta? Vamos fazer oração para os planetas, para os países que estão em guerra? Oração para os refugiados, para aqueles que estão mexendo com drogas, para os aidéticos, para aqueles que estão nas penitenciárias. Temos que fazer oração por todos, porque todos estão precisando de amor. Nós já recebemos luz, então nós temos capacidade de doar um pouquinho de luz. Nós recebemos conhecimento, nós então já temos um pouquinho de conhecimento para passar para frente, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para as nossas orações, as nossas orações podem ser mais carregadas de amor, e a equipe espiritual pega gota por gota, igual a homeopatia, uma oração aqui, uma ali, uma ali, uma ali, uma gotinha de cada oração nossa vai acumular no plano espiritual e vai beneficiar aqueles que estão em muita luta, em muita dor e muito sofrimento. Que Jesus abençoe a todos nós. Que o amor deles fique para cada um. Agradecemos a Rosália pelo...